Eles falaram que eu aprendi bem mais do que podia Só que eles não sabiam que eu poderia mais E hoje encosta, vem na bota e paga simpatia Mas pra ser da família, tem que ser bom rapaz É vários que se desmostram na presença das mina Mas nunca foi da firma, nem sabe como entrar E quantos que já me negaram até a água da bica Só que Deus lá de cima não me deixou faltar Hoje nós tem não negue, eles veem que é outra fita Prazer da quebrada, sou crila que é meu lugar Quer me taxar de boy porque me viu chegar de azira Nem sabe a metade da missa e ainda quer exar Ô Zé Povinho, sai pra lá com teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aqueles que querem me atrasar prejudicar meu lado Não vai arrumar nada, eu vou sair vazado Ô Zé Povinho, sai pra lá com teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aqueles que querem me atrasar prejudicar meu lado Não vai arrumar nada, ô Zé Povinho, sai pra lá com teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aqueles que querem me atrasar prejudicar meu lado Não vai arrumar nada, ô Zé Povinho, sai pra lá com teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aqueles que querem me atrasar prejudicar meu lado Não vai arrumar nada, ô Zé Povinho, ô Zé Povinho Não vai arrumar nada, ô Zé Povinho, não vai arrumar nada Eles falaram que aprendi bem mais do que podia Só que eles não sabiam que eu poderia mais E hoje o Costa vem na bota e paga simpatia Mas pra ser da família tem que ser bom rapaz É vários que se desmonstram na presença das mina Mas nunca foi da firma, nem sabe como entrar E quantos que já me negaram até a água da bica Só que Deus lá de cima não me deixou faltar Hoje nós tem não negue, eles vêem que é outra fita Prazer da quebrada, sou crila que é meu lugar Quer me taxar de boy porque me viu chegar de azira Nem sabe a metade da missa e ainda quer exar Ô Zé Povinho, sai pra lá com teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aqueles que quer me atrasar prejudicar meu lado Não vai arrumar nada, eu vou sair vazado Ô Zé Povinho, sai pra lá com teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aqueles que quer me atrasar prejudicar meu lado Não vai arrumar nada, eu vou sair vazado Ô Zé Povinho, sai pra lá com teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aqueles que quer me atrasar prejudicar meu lado Não vai arrumar nada Ô Zé Povinho, ô Zé Povinho, ô Zé Povinho Não vai arrumar nada Ô Zé Povinho, ô Zé Povinho Não vai arrumar nada O Zé Pobrinho, não vai a uma nada Não vai a uma nada O Zé Pobrinho sai pra lá com o teu mal olhado Que eu tô no progresso com o corpo fechado E aquele que quer me atrasar prejudicar meu lado Não vai a uma nada